A Lagoas apresenta Mães Extraordinárias, como a Elienay, que ajuda a garantir alimentos na mesa da nossa gente. Ou a Alicia, que tá de emprego novo. E olha a Fátima, recebendo nossos turistas com aquele sorriso no rosto. São mães como essas, e extraordinariamente trabalhadoras e guerreiras, que ajudam a construir uma Lagoas de muito trabalho e coração. Uma homenagem do governo de Lagoas. Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço pra vocês. Tá numa mais uma edição do nosso programa Papo Cabeça, aqui pelo UAC, tá sempre conectado. E como sempre, sempre, a gente no início do programa manda aquele abraço pra toda a colônia brasileira. Espalhada por essa galáxia interplanetária. Tem brasileira agora assistindo a gente em Paris, na França. Tem brasileira assistindo a gente também em Manila, Filipinas. E tem brasileira assistindo a gente agora aqui na Rua Guedes Gondi, na sede do Sindipal. Tô aqui ao lado do presidente Ricardo Nazário. Hoje feliz da vida mais do que nunca com o Sindipal completando de idade nova. Tá chegando já já a ser idoso, 33 anos. Tudo bem, presidente? Tudo bem, obrigado aí mais uma vez, o espaço. Rapaz, hoje é 33, tá chegando na adolescência, né? Tem o que pra comemorar nesse período todo, presidente? Meu amigo, é o seguinte, a história do Sindipal são 16 anos da existência da entidade sindical, que representa os policiais civis no estado de Alagoas, representa os delegados, agentes, escrivães. E são 16 anos de muita luta, trazendo conquistas, marcando a história do nosso estado de Alagoas, como a derrubada de um governador, né? Então, o Sindipal sempre tá na vanguarda da luta sindical e se mantendo, né? Porque o difícil é resistir às investidas de governos que tentam desmontar as entidades sindicais. Explica essa história dos 33 e dos 16. Na verdade, os 33 anos do Sindipal, ele é permeado de muita luta, né? É permeado de luta contra o poder judiciário, investidas. Tivemos multa aqui de 3 milhões de reais. Por quê? Por causa de greve, né? Porque o Sindipal manteve a luta sindical, a greve, né? O poder judiciário aplicou multa e chegou a 2 milhões de reais para a entidade sindical. Qual é o sindicato que pode resistir a uma investida dessa de 2 milhões de reais numa entidade sindical? Pagar uma continha dessa aí, né? Pagar uma conta de 2 milhões de reais. Então, isso são, no meio sindical, nós entendemos que são investidas, né? Para desmontar a entidade sindical. Ou seja, se o trabalhador não tem um sindicato, não tem uma entidade sindical para proteger ele, né? Então, como é que fica aquela melhoria para aquele trabalhador, a unificação dos trabalhadores, a melhoria para a família dos trabalhadores? O que é que você reputa como um grande avanço nesse período? Eu acredito que, assim, a visão da sociedade hoje para o policial civil, né? Ela mudou muito, né? A sociedade, pelo menos, a gente vê, houve relatos de colegas mais antigos. A imagem que a sociedade tem do policial, aquele policial bruto, né? Truculento. Aquele policial truculento, aquele... Então, assim, hoje a imagem é totalmente contrária. E o Sindipol tem um papel perante a sociedade de aproximar a sociedade dos policiais e os policiais da sociedade. Fazendo alguns trabalhos, como a gente vem fazendo perante a sociedade, como a gente faz algumas atividades no centro de Maceió, nos interiores. Então, hoje o policial civil, né? A sociedade vê com outros olhos e vê um amigo ali, vê um policial que ele pode confidenciar, né? Algum relato de um crime, com mais segurança que aquele policial civil ali. É um policial concursado, né? Que a gente ouve relatos no passado que tinham os antigos chumbetas, ginásio de delegacias, né? Os subdelegados. Os subdelegados, enfim. Que, né? Ao final de tudo isso, a gente sabe que não teria o compromisso com a sociedade o quanto tem hoje um policial civil que passa por todas as etapas de um concurso público, né? Então, ele tem o merecimento, a meritocracia de ter passado num concurso público para estar trabalhando e desempenhando suas funções, para estar protegendo a sociedade. Então, o olhar da sociedade hoje, né? Com o policial civil, ele realmente hoje, o policial civil sente um olhar de proximidade, um olhar de reconhecimento, um olhar de pertencimento da sociedade. Porque a gente ouve que, né? Dos colegas mais antigos, que até os vizinhos da rua não queriam nem ter papo com o policial, né? Que mora na rua, o cara, o policial tinha esse sentimento que os vizinhos não queriam nem ter papo com aquele policial, porque ele tinha a imagem de policial truculento, né? Enfim. E hoje a gente conseguiu, através também da entidade sindical, mudar um pouco o olhar, né? E esse sentimento da população. Hoje são quantos policiais civis no Estado? Olha, hoje o nosso efetivo é muito, muito pequeno, né? Temos 1.700 policiais, para você ter uma ideia, desses 1.700 policiais na ativa, 600 já estão aptos a se aposentar, ou seja... Só tem 1.100, né? É, 1.100. Então, assim, se hoje esses 600 colegas forem até o RH da Polícia Civil, saem 600 policiais. E a gente sabe que grande parte deles já tem tempo dessa aposentadoria, mas continuam trabalhando, né? Continuam, continuam trabalhando até porque, como o salário, hoje aqui em Alagoas, ele tem um benefício de um adicional noturno, que se você se aposentar, você perde. Então, faz diferença muito grande para o policial civil, né? Que é uma realidade de todo trabalhador do Estado de Alagoas ou do Brasil. Porque você termina ficando por um reflexo dentro do âmbito familiar. O que é que eu quero dizer com isso? A falta de emprego que existe hoje no Estado de Alagoas, mesmo você conseguindo formar seu filho, o seu filho ainda tem dificuldade de arrumar o emprego. E aí a gente tem policiais, eu acho que igual a todo trabalhador, a toda sociedade, que aquele trabalhador principal, vamos dizer assim, o policial, na nossa realidade, ele está ali mantendo os filhos dele e até, muitas vezes, até os netos. E aí ele não se aposenta, porque se ele se aposentar, esse benefício de um adicional noturno que ele tem, que já complementa a renda, aí vai fazer, não para ele, mas ele fica para manter a família. Então, é uma realidade, não só da Polícia Civil, como a gente sabe, de muitos trabalhadores do Estado de Alagoas e do Brasil como um todo, que poderia estar descansando, poderia estar curtindo o resto da vida, aproveitando um momento mais familiar de lazer, mas tem que continuar trabalhando para ter uma manutenção da sua família. Ricardo, você disse que tem 1.700 policiais civis no Estado, precisaria de quantos hoje? Olha, hoje o ideal é que tivéssemos pelo menos 3.000 policiais civis, para fazer uma divisão para os 102 municípios do Estado de Alagoas. Quando a gente fala isso, a população não consegue entender, mas que dentro do efetivo, imagine os 1.700. Desses 1.700 da ativa, você tem que ter o policial de férias, porque é obrigação tirar férias, é um direito, é um direito tirar férias. Aí você tem o policial civil enfermo, o que tem algum problema de saúde. Aí ele, obrigatoriamente, tem que estar afastado. Tem que estar afastado. Aí você vê a problemática, de 1.700, como é que você consegue atender a população? Então, quando a gente pede os 3.000, a gente já faz essa matemática dos colegas que têm que ter férias, alguns colegas que têm enfermidades, que precisam se afastar, para fazer a escala. Ainda tem a escala, não é? Você trabalha 24, tem que folgar 48 ou 72. Justamente. Você ainda tem a escala para ser feita, que você trabalhando no plantão tem que ter o seu descanso. Então, toda essa sistemática precisa de um efetivo. E, assim, hoje nós temos aproximadamente uns 40 mil inquéritos policiais que estão nas delegacias do Estado. Ou seja, 40 mil inquéritos precisando de celeridade para a conclusão deles. Precisando andar, né? Precisando andar das investigações. E quando a gente fala 40 mil inquéritos, diga-se de passagem, são 40 mil vítimas que não tiveram a sua investigação concluída e remetida ao Poder Judiciário para ter uma punição para o criminoso. Então, cada inquérito policial desse, ele foi aberto porque é um crime. Teve uma vítima. Então, são 40 mil pessoas que até hoje não sabem, por exemplo, a família, o pai, a mãe, o irmão, que o seu ente querido foi assassinado. E o Estado, por obrigação do Estado, não esclareceu o homicídio ou aquele crime que acometeu aquela família. Então, quando a gente fala 40 mil inquéritos policiais, dá uma dimensão de volumes de papéis. Mas, na verdade, são 40 mil vítimas que não tiveram o esclarecimento do crime ali até o momento. Bom, a gente está conversando com o Ricardo Nazário, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. A Lagoas apresenta Mães Extraordinárias, como a Yasmini, que faz um trabalho extraordinário pela nossa saúde. Ou a Joseane, que contribui com a educação dessa moçada. Na segurança, a Tamires faz um trabalho extraordinário para proteger a nossa gente. São mães como essas e extraordinariamente trabalhadoras e guerreiras que ajudam a construir uma Lagoas de muito trabalho e coração. Uma homenagem do governo de Lagoas. De volta com você aqui no Papo Cabeça, no RAC, que está sempre conectado. A gente está batendo esse papo aqui com o Ricardo Nazário, presidente do Sindipol. Ricardo, eu sou da época e acompanhava a luta do Sindipol já há algum tempo com o presidente Zé Carlos. Zé Carlos teve uma passagem muito importante aqui à frente do Sindipol. E, naquela época, se reclamava muito de armamento. Era a arma que não prestava, era a bala que estava vencida. Como é que está hoje? Olha, na verdade, realmente, você tocou num assunto muito importante. A gente, a atual diretoria, eu agradeço a luta dos antigos gestores, tipo o Zé Carlos, o Carlos Jorge, que fizeram, tiveram uma história marcante na luta sindical do Sindipol e no meio sindical como um todo, na união dos sindicatos no estado de Lagoas. E, realmente, a falta de armamento, munição, coletes, viaturas, a realidade hoje mudou um pouco. Mudou sim, a gente reconhece, mas por causa da nossa luta. Porque o Sindipol já chegou a queimar coletes vencidos, velhos, aqui no centro de Maceió. Então, assim, são atitudes tidas, tidas como radicais, mas que hoje têm reflexo. Porque hoje o estado teme uma nova atitude dessa, do sindicato, de chegar para a população e demonstrar a realidade que o policial está saindo da sua casa, colocando um colete vencido com a falsa sensação de proteção. Isso é muito grave. Isso é item básico. Então, o colete balístico, você ter uma arma condizente, uma pistola. Hoje temos, sim, a realidade. Depois de muita luta, temos pistolas 9mm, temos pistolas Glocks, aqui em Alagoas. Tem, sim, hoje tem munição, que a gente realmente tem uma estrutura hoje para combater a criminalidade no estado de Alagoas. Então, é reconhecimento, sim, mas que isso aí é uma história de cobrança do sindicato. A cobrança vem de muito tempo. Vem de muito tempo, da época do Zé Carlos e da turma antiga. É verdade. Agora, Ricardo, um detalhe interessante que a gente precisa ressaltar. O policial civil tem a sua formação, mas ao longo dessa carreira, do exercício da profissão, ele precisa se qualificar. Até porque o bandido também se qualifica, né? A cada dia ele é PHD em bandidagem, né? É verdade. O que é esse processo de qualificação de vocês? É verdade. Acontece muito. Hoje, existe, sim, uma certa qualificação, né? Por parte do governo do estado, mas que não consegue contemplar toda a categoria. Que, na verdade, deveria estar essa qualificação, o aperfeiçoamento de todos, né? Até porque o colega que está trabalhando aqui, no DEIC, ou no Tigre, tem que ter o mesmo treinamento, a gente defende isso, do colega que está trabalhando em Delmiro Gouveia. Porque o policial tem que estar preparado a qualquer momento para o embate. A habilidade de A e a B e Cidade. É a mesma situação. O que a gente sente hoje é que a Delegacia Geral promove alguns cursos muito específicos para algumas delegacias especializadas, deixando de fora a maioria das delegacias do estado de Alagoas. E não é bom. E não é bom, porque fica parecendo que a cidade de Maceió, por exemplo, precisa de um policial mais qualificado, e a população lá de Delmiro Gouveia ou de algum interior do estado de Alagoas não precisa desse policial mais qualificado. Fica essa sensação para a população que é muito ruim isso. Então a gente defende e lutamos para que o governo do estado, a Delegacia Geral, ela faça um nivelamento, um nivelamento de aperfeiçoamento de toda a categoria, de todos os policiais civis, para que a gente consiga, na verdade, atender a população com eficiência, com celeridade, com a perfeição possível desempenhada por aquele profissional. Agora, se o estado não dá condições, não qualifica aquele policial, então ali é um representante do estado que está ali para proteger a sociedade da forma que o estado colocou ele ali. Aí é que é o problema. Por quê? Porque muitas das vezes a população demora para ser atendida em uma delegacia para fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência, demora para ser quando vai ser testemunha em um inquérito policial ou quando vai fazer as oitivas em uma delegacia. Então tudo isso aí reflete em quem está na ponta, o policial. Então a sociedade não quer saber disso, não. A sociedade quer ser atendida, quer ser bem atendida e deve ser bem atendida, mas o policial é que leva a culpa. A população não tem essa reflexão que deveria ter cinco policiais, por exemplo, na central de flagrantes aqui em Maceió, deveria ter cinco policiais para estar atendendo ali a população, para estar fazendo o boletim de ocorrência de imediato, mas só tem um. Deveria ter, no mínimo, cinco, tem um. E esse um que está ali trabalhando para os cinco, seis policiais. Aí não tem como o trabalho desenvolver de uma forma como era para ter seis. Aí o que é que vai ocorrer? A demora no atendimento, a reclamação da população, que está certa de reclamar. Mas a população tem que entender que tem que reclamar do governo do Estado. Por quê? Porque não faz concurso público. Não faz concurso público para oxigenar a categoria, os policiais. É por isso que o Sindicato Pó pede concurso público, porque quando o Sindicato Pó pede concurso público, ele está querendo um trabalho mais eficiente, prestado pela polícia civil. Mas, para isso, precisa ter pessoal. Precisa ter o ser humano ali para estar prestando um serviço. E qualificado. Aí a culpa não é do policial que está ali na ponta. Ele quer atender a população, mas não tem os meios e nem tem o número suficiente de colegas. O SISP, a chegada do SISP, mudou o quê? Olha, o SISP é assim. Hoje virou uma frustração para a gente. Por quê? Porque no projeto inicial que estava lá, iria ter salas adequadas, o projeto para integrar a polícia civil com a polícia militar. E, na verdade, quando foi colocado em prática, para você ter uma ideia, o SISP tipo 1, ao custo de 1 milhão e 800 mil, inicialmente, hoje já está em 2 milhões e 300, se não estiver enganado. Então, ao custo de 1 milhão e 800 mil reais, o Estado de Alagoas conseguiu uma proeza, hoje, na modernidade que estamos falando hoje, em 2022, 2023, construir um prédio sem banheiro feminino. É verdade. Quase 2 milhões de reais, um projeto que o governo anunciou como um projeto que iria revolucionar a segurança pública do Estado de Alagoas, seria o SISP, Centro Integrado de Segurança Pública, onde a polícia civil estaria com a polícia militar, gasta-se 2 milhões de reais inicialmente, e se constrói prédios para integrar a segurança militar e a polícia civil sem banheiro feminino, sem alojamento feminino. E hoje nós estamos aí em uma discussão muito grande com a sociedade do espaço feminino, do empoderamento feminino. Hoje, as mulheres participando mais dos concursos públicos na área de segurança pública. E o Estado de Alagoas conseguiu essa proeza de fazer prédios sem ter banheiro feminino. Sem falar, meu amigo, na estrutura. O SISP tipo 1 é 1,8 milhão. E tem o SISP tipo 2, que chega a 8 milhões de reais, tipo 2. E hoje já se fala, no Estado de Alagoas, do SISP tipo 3, ao custo de 35 milhões de reais. Até aí, se vem modernizar a segurança, se vem revolucionar a segurança, tudo bem. É dinheiro que é do povo, em portos, que vem melhorar a segurança. Mas a gente não consegue entender que inaugura-se um prédio com esse custo, e, em quatro meses, três, quatro meses, o prédio já começa a rachar a parede, o teto cair. Relatos do pessoal que a água do banheiro, ao invés de ir para o ralo, vai para o corredor do prédio. Quer dizer, a água, literalmente, não está descendo pelo ralo. É verdade. É trágico, mas é uma realidade muito triste. E, assim, a nossa preocupação é que nós vivemos em um Estado pobre. A realidade do povo alagoano, nós temos aí quase metade da população do Estado de Alagoas vivendo na pobreza. Isso é muito sério para o governo do Estado pegar recursos financeiros que deve ser, cada um real, deve ser bem empregado para a população, e você fazer prédio a dois milhões de reais, oito milhões de reais, e o prédio, em meses, alguns meses, já está apresentando várias falhas estruturais. É muito sério, muito grave. É muito grave isso. Então, assim, o Sindipol, com a sua responsabilidade que tem com a população, fizemos diversas denúncias, oficializamos a Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Geral, o Governo do Estado, a todas as autoridades possíveis do Governo do Estado de Alagoas, nós oficializamos, pedindo providência, abertura de procedimentos, de investigação, mas, até hoje, não houve nenhum tipo de resposta. Bom, a gente conversou aqui com o Ricardo Nazari, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas. Ricardo, muito obrigado, parabéns para você, para toda a diretoria, por esses 33 anos de luta, desse combativo, e combatido sindicato. Eu que agradeço o espaço e falar um pouco da importância do Sindipol e a importância que a entidade sindical tem com a sociedade. Às vezes, a população imagina que a entidade sindical só está ali defendendo aquele trabalhador, ou seja, o Sindipol só defende o policial civil. Não! Quando o Sindipol luta por melhoria de condições de trabalho para o policial civil, é para atender você, cidadão, melhor na delegacia. Quando o Sindicato briga por concurso público, é para que tenha mais policiais na delegacia, para proteger você melhor. E quando a gente denuncia as estruturas da delegacia, é porque precisa de um ambiente público para ali acolher. Então, a importância do Sindipol é com a sociedade, é com o povo do Estado de Alagoas. Ok, pop cabeça, volta depois, eu espero você. Até lá! Neste Brasquim Explica, vamos falar sobre as indenizações e outras ações realizadas nos flechais para reverter o ilhamento socioeconômico da região. O valor de R$ 25 mil é pago para cada família e aquelas com atividade comercial no imóvel recebem R$ 5 mil adicionais. Além das indenizações, há um repasso de verbo ao município e mais 23 medidas socioeconômicas que estão sendo implantadas para garantir o acesso dos moradores a serviços públicos e incentivar a economia local. transporte gratuito, controle de pragas e vigilância são algumas dessas medidas já em andamento. Outras, como uma unidade básica de saúde, creche e escola infantil também serão implantadas, junto com novos espaços de lazer e comércio. Acompanhe o andamento dessas ações em projetoflechais.com.br ou saiba mais em braskem.com.br barra Alagoas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto